Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança, sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, jovens, como que vocês estão? Eu espero que 100%, hein, mano? É o seguinte, The Medium foi publicada aí uma nova gameplay, tá? A Bloober Team, na verdade, publicou uma nova gameplay de The Medium, certo? É uma gameplay mais ou menos de 14 minutos. Eu assisti muito, muito pouco, porque eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Pra quem não sabe, The Medium é um dos jogos de terror mais esperados de 2020. Só que ele acabou sendo adiado pra 2021, né, por conta da pandemia, atraso de conteúdo. É o seguinte, a Bloober Team publicou essa gameplay pra dar uma visão mais aprofundada, tá? Sobre ambientação, sobre a atmosfera pesada que o jogo oferece, né? Trilhas sonoras, um negócio bem, assim, cabuloso mesmo, tá? Isso aqui vai ser muito da hora. Eu sou fã de jogo de terror, então é muito suspeito eu falar, tá? O The Medium, ele vai sair só pra Xbox Série X e Série S, além do PC também, certo? Eu acho que ele vai sair na Game Pass também, tá, galera? Acesso Day One. Depois vocês me corrigem nos comentários aqui se eu tiver errado, beleza? É o seguinte, vamos conferir, né, mano? A gameplay, ela tá em 4K, certo? Pra vocês terem a mesma imersão que eu tô tendo aqui, beleza? E, mano, o negócio tá bem cabuloso, tá? Aquela atmosfera de Silent Hill que a gente sente, sentia também, Alone The Dark, tá? É muito da hora. E esse jogo aqui, ele foi feito pelos mesmos criadores de Blair Witch. Eu joguei o Blair Witch, zerei ele também, achei o jogo muito cabuloso, tá? Inclusive, eu zerei ele em live, né? Pra quem acompanhava as lives aqui, tá lembrado que eu trouxe ele em live, a gente zerou em live. Foi muito da hora, velho. Da hora demais. Vamos conferir, né, mano? Vamos ver como é que tá essa obra-prima aqui. Tô bastante ansioso, achei bem legal aquela aplicação, né, de vivência de dois mundos, aquela parada espiritual, que é mundo real também. E eu achei que eles aplicou muito bem aqui. O jogo parece que tá bem fluido, tá muito bom de jogar, tá? Vamos ver. Cara, que perturbador, velho. Ela tá falando sobre um massacre. É verdade que o massacre que ocorreu aí, né, tem que sair fora daí. É, aquela parada de analisar o item, ele é bem serenante ao Blair Witch, né, mano? Anyone? Thomas? You there? É uma análise de um objeto, alguma coisa do tipo. Muito da hora. Tá. Parece que é um hotel, né? Nossa, é muito da hora essa questão de câmera fixa, né? Faz tempo que eu não vejo um jogo com câmera fixa assim, velho. Muito bom. Seu jogo de terror tem que ter a lanterninha, né? Tem que ter, mano. Caraca, mano. Alguém apertou a campainha lá do balcão, velho. Olha que louco, tá apertando ainda, velho. Olha que louco, tá apertando ainda. Agora. Oi, agora. Oi, você me enganou. Eu fiz, não? Você parece muito medo. Eu sou de tristeza. Marianne. De tristeza? É você o nome? Essa trilha sonora tá muito da hora, né? O Akira é foda, né? Foda. As pessoas vindo e vindo todo o tempo. Sempre alguém pra jogar. Deve ter sido legal. Cê é louco, mano. A atmosfera desse jogo tá muito da hora. Então... Diga-me. O que aconteceu? Eu... Eu lembro. As pessoas pararam de vir. Só alguns deles ficaram. Mas... Eles se tornaram muito triste. Muito angustia. Eu acho que eu te escutei. Eu posso cuidar de mim. Eu tenho que cuidar de mim. Ei... Eu me perguntava... Você já viu... Marianne? Sim. Você jogou comigo? Só por um pouco. É... É muito tempo que eu já jogou com ninguém. Ok. Ok. Mas eu preciso a sua ajuda primeiro. Sim. 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 Qualquer coisa ali ainda. Estou procurando um homem. Thomas. Você conhece ele? Uh... Deixe-me agradecer. Uh... Eu já ouvi esse nome antes. Uh... Deve seu tempo. Uh... Oh, sim. O segundo chão. Nós podemos olhar lá. Vamos lá. Uh... Espera. Eu não posso ir dessa maneira. Ah... Caramba. Eu preciso chegar lá de alguma forma. Demorou. Ah, mano. Agora a gente vai guiar... Nossa, mano. Cara, que louco, velho. Na... No mundo real, ela não tem acesso à escadaria inteira, né? Ei. Um elevador. Poderia ver se funciona. Cara, olha... Olha a tela que da hora. Lembrou muito que é isso da antiga. Para não levar. Isso aqui. 管ada se sabe. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Doce. É isso. Tudo bem. Mariana, desculpa. E... Não tem problema. E... Arrl... Para sair, vixi, para ficar só no corpo espiritual Essa aí provavelmente deve ser para continuar o elevador, né? Tem que ir rápido Uma experiência de corpo sem corpo É como tomar uma plunge em nada Ela meio que sai no corpo dela, tá vivendo som espiritual, cara, que louco Ah, mãe, ela está esvanecendo, olha que louco, velho Será que é quanto mais distante que ela fica, ela vai esvanecendo mais Caramba, mano, olha que da hora A gente estava no mundo real, a gente está no mundo real, né? E precisou sair de um elevador Mas a gente só conseguiu sair através de Através de ativar uma parada no mundo espiritual para sair do mundo real The cat! It stayed on the other side I'm stuck here What's happening? No! No, please, mommy! Oh, God What happened to you? Wait, I know you You were that boy Bernard, was it? He was trapped there Just like I was I knew his name, but somehow that wasn't enough to send him away It was like a part of him was missing Mano, olha Mano, olha Mano, olha Mano, olha a atmosfera do jogo, louco É muito sombrio, né, velho Ativar a legenda aqui All these people, they weren't just killed Their spirits were ripped apart Broken beyond repair Maybe I can find the one Bernard's missing I need to look around Get off Shit, I have to get rid of them A spirit, well I could use some of that energy Burn, you little fucks This was yours Wasn't it, Bernard? It's about time you got it back Máscara de um garoto Acho que é Bernardo, né, que ela falou É, isso aí já envolve a questão dos puzzles do jogo, né É, o Demirian, ele vai ter bastante puzzles pra gente resolver E vai aplicar bastante essa questão de mundo espiritual e real Chegou a hora de você achar a paz, Bernardo Obrigado It kinda looks like the one I used to get through the mirror Feels like it, too No Stay with me Stay Caramba, mano, que louco No espelho ali ela sai do Você tá de brincadeira Ele atravessou do espiritual pro real também Aperte e segure o R, né, pra segurar a sua respiração Prender a respiração Mano, que tensão, velho Tá, parece que deu um fadezinho ali, né Avançou um pouco Ó, só pra vocês terem uma ideia, galera Embaixo a gente tá deixando bem claro que não é o produto final, tá Não é o jogo totalmente Feito, tá 100%, pode ser que eles corrijam alguma coisinha Elegráfica Ou em jogabilidade, que seja Mas dá pra gente ter uma noção que o jogo tá muito bom, mano Tá muito da hora A Blubber Teen manja muito, né, velho Dessas paradas de criação de jogos de terror Por isso que talvez você terem mais perto E aí E aí E aí E aí E aí Como assim? Ah, mãe, mas como assim? Ela tinha pegado isso? Cara do seu, mano. Tô passando muito pertinho, velho. Que da hora. Mano, essas câmeras fixas é muito da hora, velho. Faz muito tempo que eu não via isso. Ali tá a sua saída, né? The Midian, caras. Que louco, hein? Bacana. Olha ali, pra deixar bem claro ali. Xbox Série X e Série S, tá? Que da hora, hein, mano? Esse tempinho curto de gameplay, dá pra você ter uma ideia de que o jogo tá muito, muito bom, tá? Ele tá correndo bem ali, né? Não sei como é que vai estar o produto final, como é que vai estar o jogo totalmente pronto, mas nessa gameplay a gente vê que o jogo tá legal, tá? Uma atmosfera muito pesada, muito semelhante a Silent Hills, tá? O Akira, o cara, mano, o cara é foda demais, certo? Vamos esperar um pouco agora, né? Dia 28 de janeiro, né? Algumas semanas aí a gente já pode jogar o game, mas essa é uma gameplay, tá? É de 14, quase 15 minutos de gameplay de The Midian. Show de bola. Gostei bastante, né? Aquela parada ali de dois mundos, espiritual e real. Aplicaram bem, saiu muito bem essa questão, que por sinal eu nunca tinha visto no jogo. Acredito que muitos de vocês também não, né? É uma novidade muito da hora. E graficamente falando, o jogo tá muito bonito também. Não vi nada ali, né? De tão bizarro assim, muito da hora. Enfim, tamo junto. Esse The Midian, o negócio vai ser cabuloso, tá? E com a volta das lives, provavelmente a gente vai jogar ele também em lives. Belezeira? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Se curtiu, já senta o tapão no like aqui embaixo. Pra ajudar o crescimento e a divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve também, meu filho. Se eu tô esperando o quê, hein? Tem que ficar por dentro de tudo, hein? Não deixar nada passar. Eu vou compartilhar com vocês todas as informações desse jogo e de outros também. Belezeira? Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.